Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, em comemoração aos 285 inscritos, gente, muito obrigada, eu agradeço muito vocês que se inscreveram no canal, que gostaram dos meus conteúdos, que Deus abençoe cada um. Eu estou muito feliz, então eu resolvi trazer um vídeo aqui hoje para vocês, a parte 2 de 5 looks cristão. Bom, no outro vídeo tinha mais looks, mas desse eu vou fazer somente 5. Bom, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Esse nosso primeiro look vai ser esse vestidinho aqui, super fofo, que eu vou estar usando com este tênis. Bom, e para complementar o look, eu vou estar usando também essa travessinha aqui. Gente, eu não vou estar usando acessórios em todos os looks, igual eu usei no outro vídeo. Mas, em alguns looks eu vou estar usando. Então, nesse eu vou estar usando essa travessinha aqui, ó. Bom, bora lá para o look, né? E, gente, esse é o nosso primeiro look, esse vestido todo floridinho. Eu gosto de usar muito ele quando está mais calor para ir para a igreja. E para complementar, eu estou usando essa travessinha aqui, para dar um charme. E também estou usando um tênis. Estou usando este tênis, mas com esse look eu também gosto de usar salto. Para esse nosso segundo look, eu escolhi esse vestido aqui. Ele também é super fresquinho. E vou estar usando um salto. Vou estar usando este salto aqui. Ele é um salto quadrado. Eu também gosto de usar esse vestido também com tênis, mas eu vou estar usando este agora com este salto. Bom, bora lá colocar o look. Bom, gente, esse é o nosso segundo look. Esse vestidinho todo romântico. E eu vou estar usando dois grampos e vou estar prendendo um pouquinho o cabelo, para dar um charme. Ficar um arzinho mais romântico. Mais delicado. Bom, e para usar este vestido, eu também coloquei uma sandália, que eu vou estar mostrando para vocês. Essa sandália é super linda, super confortável. Ela tem esse salto grosso. Mas eu também gosto de usar este vestido com o salto fino. E este é o nosso segundo look. Tem um arzinho bem romântico. E bem delicado. Gente, esse é o nosso próximo look. Esse vestido tubinho, vinho, marsala. Gente, eu amo roupa de cor escura. E a gente vai estar usando, eu vou estar usando, melhor dizendo, né? Estes sandálias. E o salto fino. Bom, bora lá colocar o look, então. Gente, esse é o nosso próximo look. É um vestido tubinho. Ele é bem coladinho no corpo. E esse look eu não vou estar colocando nada no cabelo, não. Eu vou deixar o cabelo normal. Porque também, sempre quando eu coloco esse look, eu sempre deixo o cabelo solto, normal mesmo. Ele é bem coladinho. E para deixar esse look mais lindo, eu estou usando esta sandália de salto fino. E esse é o nosso look. E esse look? E esse look? E esse look? Super estiloso, né? Bom, gente, pra esse próximo look Esse vestido é bem mais curto Então eu gosto de usar ele mais na época do frio E junto com ele também eu vou estar usando Essa minha calça Com essa botinha Então bora lá colocar o nosso próximo look Bom, gente, esse é o nosso próximo look Eu coloquei esse vestido todo meiguinho Todo floridinho E pra complementar eu coloquei esse cintinho E também vou estar colocando esse negocinho aqui no cabelo Não vou estar arrumando direitinho Vou estar só dando uma prendidinha assim E dando uma soltadinha E com esse vestido, como ele é bem curto Eu gosto de colocar uma meia calça pra ir pra igreja Então eu uso mais no frio E acompanho com essa botinha aqui Arrumei mais ou menos, gente Só pra mostrar mesmo pra vocês Esse é o nosso último look É um vestido vermelho lindo, maravilhoso E eu vou estar usando com essa sandália que eu usei no outro look Porque com esse vestido eu gosto muito de usar essa sandália Então bora lá colocar o nosso look E também, nesse look eu também não vou estar colocando acessórios no cabelo Bom gente, esse é o nosso último look É um vestidinho todo romântico também Vermelho, lindo E eu também não vou estar usando nada no cabelo E pra complementar eu estou usando aquela mesma sandália que eu mostrei pra vocês Esse salto fino Que eu acho que ela fica super linda Com ele E esse é o nosso look Bom gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Em comemoração, em agradecimento, melhor dizendo Aos 285 inscritos Eu agradeço a todos que se inscreveram no canal Que estão gostando dos meus conteúdos Espero que Deus abençoe a cada um Não deixa de colocar lá nos comentários Qual look você gostou mais Se você gostou desse vídeo Se quer que eu traga a parte 3 dos looks cristão Bom, e é isso Até o próximo vídeo